Muito bem, eu vou com informações. Nós levamos uma matéria ao ar, uma reclamação ontem do tocante a falta e a queda de energia constante na décima rua do setor 3. Inclusive, uma senhora no oxigênio estava passando por muitas dificuldades ali, idosos também. Chegava à noite um calor. Imagina uma pessoa com tratamento de câncer no oxigênio ter que enfrentar um calorão. É muito triste isso. E essa senhora moradora se juntaram, conversaram e me chamaram lá. Nós fizemos a matéria, levamos ao ar ontem, fizemos a cobrança e quando a gente cobra, nós também temos que agradecer quando o serviço é atendido, é feito. Então, a equipe da Energiza prontamente marcou presença lá e resolveram já uma parte do problema já foi resolvido, não houve queda mais. E eles constataram que está tendo uma oscilação na rede mesmo. E já tomaram algumas medidas. Então, nós voltamos lá que a moradora quis agradecer. Bom, nós levamos a matéria ao ar cobrando a Energiza, não está certo? E nós temos que ser justos. Como nós fazemos a cobrança, também temos que agradecer quando há o atendimento. E mais do que justo até, porque os moradores aqui estavam sofrendo muito na décima rua do setor 3. Vale salientar que foi feito um trabalho paliativo e os moradores estão aguardando que realmente o transformador, todo o procedimento seja feito para evitar transtornos futuros. Mas vamos agradecer, né? Porque vocês não estavam aguentando mais. Não. Realmente a gente não estava mais aguentando. A situação estava bem crítica. Era um dia sim, um dia não sem energia, né? E isso veio acontecendo, não é, dois, três dias. Tem tempo. A gente, graças a Deus, eu tenho que agradecer você, porque a gente tem por onde uma ponte para poder nos ajudar. Porque se não fosse, a gente talvez não consegue nem falar com eles lá, né? Infelizmente é assim. Então eu quero te agradecer, Ricardo, e dizer para vocês que realmente eles vieram. Eles falaram o que para vocês quando chegaram aqui? Olha, foram muito educados, muito educados mesmo. Eles passaram o dia aqui na rua. Eles conversaram com os vizinhos, os vizinhos todos falaram. Aí quando foi mais tarde à noite, eles falaram que os fios, eles estão muito mole, tipo uma falta de manutenção. Correto. Então assim, eles colocaram um alongamento entre um fio e outro. Eu não sei se vê, mas acho que não é por causa das árvores, não dá para ver. Para evitar, então está certo. Eles colocaram um alongamento. Ah, estou vendo aqui, vou mostrar aí depois. Isso, para que não aconteça de ter uma ventania ou de... os fios estão se chocando e estão dando esse curto circuito e acabando a energia de todo mundo. Então teve esse detalhe. Eles também foram lá no transformador que a gente falou, que é muito velho, faz muito barulho, não está suportando a carga. E eu acho assim, que está sobre controle. Graças a Deus a gente foi atendida. Essa noite a gente deu para assistir televisão, deu para dormir, deu para dormir principalmente. Então a gente agradece muito mesmo, como a gente tinha falado, né? Pessoas doentes precisando de ventilador, de um ar, qualquer coisa. E graças a Deus foi resolvido. Eu agradeço você, Ricardo. Muito obrigada. Um abraço a toda a equipe da Energiza e você também, que você tem a iniciativa. E agradeço a Energiza também por atender a gente. Agradeço muito, porque foi muito rápido o atendimento. Mas eu ainda coloco porque você entrou. Porque a gente vai lá, eles não atendem bem não, tá? Eu vou falar já, mas tudo bem. Todo mundo tem reclamado mesmo. É, tudo bem. Mas a partir do momento que a gente te chamou aqui, o negócio andou e foram muito educados. Agradeço eles, agradeço a Energiza. Agradeço o chefe, quem foi que tomou o procedimento que deu a ordem. Eles vieram até a noite, ficaram até tarde. E assim, eu tô muito feliz mesmo. Toda a população tá feliz. A rua inteira tá até falando que eu sou candidata. Pode sair já, viu? Não, não, não. Candidata da rua só. Mas eu fiz isso assim porque eu também não estava mais suportando. Muito obrigado, Ricardo. Agradeço a Energiza e agradeço a você. E quem tomou essa iniciativa de fazer isso rápido, que foi o, acho que o chefe da Energiza. É, ele que fez isso. Então, agradeço muito ele e é isso aí. Muito obrigada. Muito bem. Queremos agradecer. Então tá certo. Como a gente veio fazer a matéria de forma justa, né? Temos que também agradecer pela atenção, pelo carinho de toda a equipe da Energiza aqui na décima rua do Setor 3. Então, temos que ser justos, né? Foi feita a cobrança ontem, foi ela quem solicitou, nós levamos ao ar, tá? E agradeço a Energiza por ter atendido, quando tá certo, resolvido o problema. Claro que ainda é paliativo, mandou bastante, fizeram divisão e o transformador ali vai ter que ser trocado, mas já não tá oscilando da forma que tava, né? O pessoal não ficou sem energia ontem, né? E tá vindo um período chuvoso, então a preocupação por parte deles. Então, parabéns aos profissionais, aos funcionários da Energiza, tá? Em nome dos moradores, estendendo os parabéns a vocês. Vamos falar de? Vamos com o recado da GIMA, Grupo Gilberto Miranda. No mês do consumidor, essa pode vai ser a chave do seu carro zero quilômetro, porque aqui na GIMA, Peugeot, neste mês de setembro, você vai conseguir adquirir o seu carro zero quilômetro com preços e condições imbatíveis. Peugeot 208 likes a partir de R$ 79.990, ou entradinha mais taxa de R$ 0.99. Peugeot 208 grife, de R$ 118.990 por R$ 114.990. Venha você também conhecer o nosso mais novo lançamento, Peugeot 2008. E você, está esperando o que para vir fazer um test drive com a gente? Venha acelerar e conhecer o novo Peugeot 2008. Veja aí também. E até a próximaIGHANNA.